Olá pessoal, no vídeo de hoje vocês vão ver como é que nós fazemos a nossa caminhada aqui na Ilha do Príncipe Olá pessoal, nesta caminhada você vai conhecer muito lugar de príncipe, ou seja, nesse vídeo você vai conhecer muito lugar de príncipe que você não conhecia, que você vai conhecer, você vai conhecer a nossa praia, você vai conhecer o nosso precipício você vai conhecer a nossa malta jovem, que nesta caminhada tem 50% de jovens da Ilha do Príncipe que você também vai conhecer, você vai conhecer as nossas atividades que nós vamos fazer lá e você vai conhecer muitas, muitas coisas pessoal, espero que você não saia desse vídeo para você não perder juntamente comigo essa oportunidade de conhecer o príncipe pessoal para quem não me conhece, eu sou Elício Martins, eu falo diretamente de Santo Meio Príncipe espero que você goste do meu canal, se você não é inscrito, por favor, se inscreva aqui no canal e pode deixar aqui o like pessoal, e chega de relação pessoal e vamos para o vídeo vamos iniciar agora a nossa caminhada, mas antes eu te peço para se inscrever no canal ativar o sininho das notificações e também deixar aqui o teu like você que já deixou aqui o teu like, agora vamos iniciar a nossa caminhada na minha esquerda, estamos agora a entrar no portão principal do famoso hotel do Belo Monte espero que você vai gostar na minha esquerda, na minha esquerda tem a estrada que vai para o hotel do Belo Monte e na minha direita é a estrada que vamos fazer a caminhada que é a estrada que vai para o Pissopiço e também é a estrada que vamos conhecer a famosa praia banana que você vai conhecer e é também conhecido como a praia mais bonita da Ilha do Príncipe espero que você vai gostar deixa aqui o teu comentário, deixa também o teu like para você que conhecer essa praia e ver o que você achou da praia então pessoal, vamos seguir com nossa caminhada e aí 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 o pessoal já tem outro grupo e já adiantaram a caminhada né que já está lá mais à frente eu vou mostrar aqui para vocês eu fiquei aqui mais atrás para poder mostrar o conteúdo com melhor qualidade né para mostrar tudo um pouco para vocês e não só também para poder explicar do que ia acontecer né também para vocês e também como nós iríamos chegar na caminhada pessoal temos agora 50% da população do príncipe nesta caminhada aqui nesta caminhada vai acontecer vários tipos de atividade como o futebol virar mortal cantar dançar etc então pessoal eu peço para você não sair deste vídeo para você não perder aquilo que vai acontecer naquela caminhada agora vamos ter um pouco de apresentação da nossa força armada da ilha do príncipe eles é que vão mostrar aqui para vocês um pouco daquilo que eles aprenderam no recrutamento do médico que é um pouco daquilo que os garotasz então eu faço uma plantha ele tem radículo que é uma planta que é pra mim e Cyber olha ela a gente vai que é que que A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Em seguida vamos conhecer aqui a nossa famosa praia banana pessoal Olha como é lindo Deixa aqui no teu comentário aquilo que você achou daquela praia Eu sei que você está vendo longe né Mas dá pra perceber né Dá pra dizer alguma coisa Sobre a praia né Então pode deixar aqui no teu comentário Depois de muita caminhada né Sentimos um pouco de fome Então trouxemos aqui lanche Pra tomarmos né Fizemos uma pausa Para comer alguma coisa Aqui o nosso lanche Temos aqui o nosso pão Fiambre Temos bolacha Sumo Etc Então é daí Vamos agora tomar um pouco nosso lanche Como estão a ver né Pra poder matar aqui A nossa fome Em seguida Vamos ter aqui também o nosso crack de bola Vamos ter aqui e também vamos conhecer o outro lado do precipício e também tem uma casa muito linda e tem uma boa vista pessoal tem uma paisagem assim muito linda espero que você também vai gostar e segue esse vídeo também para você poder ver essa paisagem junto comigo e se for possível deixar aqui um documentário sobre aquilo que você vê naquela passagem pessoal está aqui aquela casa por acaso é muito linda né como eu que que vejo né é muito linda eu gostei por acaso é muito linda e não sou vamos ver agora a paisagem da casa pessoal olha só o que está aqui o que você acharam pessoal qual é o vosso ponto de vista é muito lindo pessoal espero que você vai gostar e deixar aqui no teu comentário também pessoal mesmo aqui na varanda da casa podemos ver também a praia banana como estão a ver e aqui é aquela casa toda bonitinha né como estão a ver temos também a nossa criança que vieram para caminhada está em cima da goiabeira a tirar um pouco de goiaba né para poder comer temos agora o nosso cantor macho mais conhecido por angelo menos vai cantar aqui a sua música para nos deixar mais feliz né mas alegre naquela caminhada boa gente porque aqui É bom, Sarah! O que é isso? Vamos também conhecer uma outra praia Já estamos também de caminho a casa Vamos conhecer uma praia mesmo aqui em baixo pessoal Espero que vocês vão gostar O que é isso? 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 Agrega a жеca e fechador. AUTODOC recomenda ¿Pero adicionar a fermer da tabula de álcool? 3. Descute a terá que la gasolina de abalha. 4. Descute a terá que el vano de pala está leido de abalha. 5. Descute a personalidade de amortar. Tchau. 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 Estamos agora de caminho a casa. Vamos fazer mais uma caminhada que vai ser até o estacionamento do alto carro que vai nos levar para nossa casa. Estamos agora na estrada de Praia da Asbura. Mais em frente você vai ver a estrada mais perigosa da Praia da Asbura. Espero que você chegue até lá. Tchau. 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 Como vocês estão a ver, agora estamos a chegar o estacionamento do autocarro e vamos levar para a nossa casa. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.